O que define a competição do concurso é a remuneração, sem romantismo nenhum, sabe? O que é mais fácil passar? Para analista ou para técnico, Natasha? Para técnico. Chama muito mais, mas a remuneração é menor. E roda mais, então as pessoas ficam ali, continuam estudando para passar para analista. Mas não é que é fácil, entende? Sim. Mas tem uma concorrência maior. Entre, por exemplo, administração direta e indireta, eu falaria para a pessoa estudar para algum cargo da administração direta, principalmente com os rumores de reforma administrativa. Porque banco, você não tem estabilidade. Banco público, ele é uma estabilidade fake, né? Porque você é regido pela CLT. Então... É, tem uma... Tem uma segurança, mas não é estabilidade. É, sim, não é igual um banco privado, entendeu? Porém, já que você vai estudar, estuda para algo que já te dê estabilidade. E o fácil também, vou falar uma coisa para você, é relativo. Porque, por exemplo, uma pessoa que está estudando para concurso... Estudando não, que está fazendo faculdade de direito. Eu acho que para ela vai ser mais fácil ela se adaptar para um tribunal do que para um concurso de banco. Porque ali matemática financeira é mais pesada, probabilidade estatística é uma matéria mais pesada. Então, para ela vai ser mais fácil estudar para tribunal do que para banco. Só que assim, se eu tivesse que elencar... Depende do histórico também. Entendi. Um concurso fácil para passar, mais fácil, hoje, nacional, sabe o que todo mundo pode fazer? Eu acho que é banco. Sim. Só que assim, ele não tem a mesma qualidade de vida, não tem estabilidade, não tem os mesmos benefícios. Para mim, seria INSS. É. Porque a partir de direito, eu não sei matemática financeira. É. Minha curva de aprendizado para aprender... É, porque tem que... É, porque exatamente isso. Concurso de banco cai, matemática financeira cai lógica. E se você for zero à esquerda nisso aí, às vezes é uma curva gigantesca. São as matérias mais pesadas. Eu fiz análise de concurso de banco, as matérias mais pesadas são probabilidade estatística e matemática financeira. Então, acho que se conhecer é o fator principal. Você gosta de estudar exatas? Pô, se se dá bem exatas, ah, não, sou mais de humanas. Então, vai também, né, tenta encaixar todos esses fatores. Salário, perfil, o que você realmente busca no concurso. Se é a estabilidade, se é o salário alto, o que que é, né? E você tem que ser muito bom na sua área, sabe? Todas as áreas são boas. Eu conheço pessoas que trabalham em bancos e ganham mais de 20 pau. Você não falou que foi uma carreira boa, que você gostou de estar lá? É, eu comecei ganhando quase nada. É, no começo é mais difícil. Mas a gente... Mas lá dentro você cresce. Internamente é bom. É, você cresce bem. Num tribunal hoje, se você entrar num tribunal federal, o cargo de técnico, na prática, você já vai ganhar mais de 10 pau. É. Então, o salto é maior, sabe? Na sua vida, logo no começo da carreira. E, assim, na minha visão. Em termos de custo-benefício, tribunal é a melhor área. Tem muita vaga. Muita vaga. Tribunal é o que tem mais vaga. Tribunais tem muita vaga. Até porque eu acho que é rotativo também. Sabe o que eu acho de tribunal? Que eu já percebi? Tem rotatividade das pessoas passam no tribunal do DF, mas a família é do Maranhão. Aí vai pro Maranhão depois. Passa no tribunal de lá. Os federais. Os federais. E os federais fazem permuta. Faz permuta. Mas hoje em dia a rotatividade tá meio mascarada porque tem muito home office. Tem muita gente que eu conheço, tenho vários amigos que moram no Nordeste e trabalham lá em Ituiutaba, que era a vaga que eu trabalhei lá em Minas Gerais. No home office. Entendeu? Então, a rotatividade diminuiu, eu acho que, por conta disso. É uma vantagem também. Em tribunais tem muito essa coisa da pessoa que quer continuar estudando. Ah, passei pra técnico e depois passou pra analista na mesma época. Então, você acaba vagando um pra assumir o outro. Então, a lista roda. Ah, passou pra técnico, passou pra analista, passou pra juiz. Entendeu? A pessoa continua estudando. Então, abre e acaba... Eu conheço várias pessoas e o meu caminho, quando eu comecei a estudar, na minha cabeça era esse. Era passar pra técnico, passar pra analista e passar pra juiz ou pra procurador do trabalho. Depois eu acabei mudando os meus planos. Meu primo tentou juiz muitos anos. Ele não fez técnico, analista? Não, ficava na trave. Ah, ele, ah, vou fazer procurador. E passou. E falou que tá bem, que tá gostando da profissão. Ele tá home office. Deve tá melhor que juiz. É, ele disse que eu acho que ele ganha, sei lá, semelhante. Eu não sei, acho que é um pouco menos. Mas qualidade de vida, ele falou que... Menos trabalho. Menos estresse. E ele falou... Depois que eu comecei... Porque quando eu tava na faculdade, eu imaginava, ah, ser juiz deve ser lindo. É um sonho e tal. Quando eu comecei a conhecer um monte de juiz, eu falei, não quero isso mais pra minha vida, não. É muito trabalho. O juiz trabalha demais hoje em dia. É. Não só isso, né? É perfil mesmo, sabe? Eu descobri o meu perfil e não me encaixaria muito bem. Tá tudo bem. Tchau.